Ok, esta é a fonte musical aqui e também luminosa da Praça Dom Luiz Marelinho. É uma fonte tecnológica onde nesse momento não está ligado o som por conta das apresentações das quadrilhas juninas que estão acontecendo aqui, olha só. E o pessoal vai já iniciar mais aqui, mais uma quadrilha que é do programa PMM. Mas parando aqui para registrar o momento aqui de rara beleza na Praça Dom Luiz Marelinho. Você que vem a Caxias pode aproveitar e visitar esse espaço que se transformou no local de sociabilidade em Caxias. Nesse momento, como todo mundo está concentrado ali no arraial, fazendo esse registro aqui, mostrando essa parte da beleza. E agora vai começar mais uma apresentação. Olha só ali quanta gente para acompanhar o arraial do programa PMM, que é o programa Mulheres em Movimento da Secretaria de Políticas para as Mulheres. E finaliza esse vídeo mostrando aqui a ponte da Praça Dom Luiz Marelinho. Oi meu povo! Oi meu povo! Oi meu povo! Corro! Olha só uma criança ali tomando banho. Tchau, tchau.